Música Ai 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 meu Deus Que foi Alípio? Eu tenho uma dor de corno que não dá mais pra aguentar Mas o que que dói? Me dói o caco da cabeça Acho que vai me matar Bah cara tu fica tranquilo que dor de corno não mata velho Isso ai logo passa Mas a tua mina te traiu com quem? Ela me traiu com tal de tigrão do bairro Nem sei quem é Tigrão do bairro? Mas eu não conheço também É nem eu Mas eu vou confessar pra vocês Eu sou Tu é o que velho? Eu sou corno também Sério? Mas como tu descobriu? Cheguei duas horas antes do previsto em casa Cama bagunçada, roupa extraviada Tudo bagunçado, louça pra lavar Tá, mas isso ai não quer dizer nada É isso ai velho Como tu sabe que ela te traiu? Eu encontrei a aliança dela em casa Ela... Ela? Ela foi infiel Tirou a aliança, me deixou de lado Me traiu com um tal de bom de cama e de folia Não sei quem é Tá, mas eu vou confessar pra vocês também Eu sou... Eu o que? Sou corno também Sério cara, mas como tu descobriu? Foi num telefonema anônimo Uma voz dispaçada Me falou que eu estava Sendo traído Bah véi Eu descobri tudo Daí queria que eu perdoasse ela Aqui 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 pra ela Aqui pra ela Aqui pra ela Me traiu com um tal que não dança funk E muito menos rock Não sei quem é Bah véi Negócio é o seguinte Vou confessar um negócio pra vocês Eu sou... É corno também? Não É o que então? Sou de grão do bairro Sou É Lão de cama e de folia eu sou Como assim? Não dança o funk Muito menos rock O que?